Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu vim aqui pra falar sobre o canon, sobre a canonicidade dos jogos multiplayer de Resident Evil hoje mais especificamente sobre o Umbrella Corps, aquele jogo que eu nem gosto de falar nele mas que vez ou outra ele acaba sendo mencionado como um jogo canon na franquia e tudo mais então eu acho importante a gente fazer essa minissérie de vídeos sobre a canonicidade dos jogos multiplayer de Resident Evil e eu vou começar sobre o Umbrella Corps justamente porque recentemente houve a teoria surgiu aquela teoria maluca de que o Esker estaria vivo e a galera teria se baseado justamente no Umbrella Corps em entrevistas do produtor do Masashi Kakawata a respeito da canonicidade desse jogo então eu acho importante a gente falar sobre ele por causa disso pra acabar com eventuais dúvidas da canonicidade dele mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like porque me ajuda muito, tá gente? quanto mais like você deixar, quanto mais inscritos nós tivermos mais recomendado o nosso vídeo é pra que outras pessoas venham conhecer o nosso trabalho e já aproveita também, pega o link do nosso vídeo e compartilha com todo mundo pra que a gente possa continuar crescendo aqui nesse YouTube de meu Esker inclusive eu tô gravando esse vídeo durante uma live exclusiva pra apoiadores então os nossos queridos apoiadores aqui do nosso canal tem acesso a essas lives exclusivas pra conferir os bastidores do canal tô mandando um oizinho aqui pro Alicam, pro Gilvan, pro Thiago Lima pro Daniel, pro Douglas, pro Murilo, pro Gabriel, pro Vest Black, pro Luiz Fernando tá vendo? Seja então membro pra você poder participar dessas gravações exclusivas aí conferir os bastidores do nosso canal Este vídeo é apoiado pelos nossos queridos parceiros da loja Fox Die Acesse foxdie.com.br pra conhecer o seu catálogo de produtos incríveis para gamers e entusiastas da cultura pop em geral Produtos Razer, Corsair e lindas camisetas da Chico Rei você encontra pelo melhor valor do mercado na foxdie.com.br Ah, não esquece de usar o nosso cupom de desconto DATABASE10 pra que o preço final da sua compra seja ainda menor E a Fox Die também está com frete grátis pra várias cidades Quem sabe a sua não tá no meio? Aproveite e boas compras! Gente, vamos então tirar o elefante branco dessa sala Vamos falar sobre o Umbrella Corpse? Sobre a sua canonicidade? O Umbrella Corpse foi lançado no dia 21 de junho de 2016 E inclusive esse ano eu até esqueci de falar sobre o lançamento do jogo Mas quem se importa, não é verdade? Ninguém se importa Então eu acabei esquecendo de falar nele E ele foi lançado só pra PS4 e pra PC Então ele não tem pra Xbox One, por exemplo Ele não tem pra plataforma da Microsoft Não sei porquê eles tomaram essa decisão imbecil Mas de qualquer forma eu acho que o próprio Umbrella Corpse Ser lançado já foi uma decisão bem imbecil, não é verdade? E quando ele foi anunciado? Ele foi anunciado em setembro de 2015 Durante a Tokyo Game Show Que é o maior evento de games que acontece no Japão Não é grande como a E3, por exemplo E ele é muito focado justamente pro público japonês Então eles anunciam tipo um monte de jogo Tipo uns RPG, uns de RPG assim muito loucos Uns jogos que muitas vezes nem chegam aqui Não porque não chega aqui porque, sei lá Mas é por falta de interesse mesmo É o tipo de jogo que é anunciado justamente pro público lá do Japão E Resident Evil Biohazard No caso é uma marca muito forte no Japão Tanto que no ocidente Umbrella Corpse não leva o nome Resident Evil Dois pontos Umbrella Corpse Ou sem os dois pontos Lá no Japão é Biohazard Umbrella Corpse No ocidente é só e somente Umbrella Corpse E aí depois do anúncio A GameSpot fez uma entrevista com o Masashi Kakawata Que é o produtor do jogo E do James Vance Que também é um dos produtores do jogo Mais focado aqui pro ocidente E a pergunta que foi feita A respeito da canonicidade Em que eles deixaram meio claro Se o Resident Evil Umbrella Corpse Ou só Umbrella Corpse Seria, que não era Eles perguntaram Obviamente existem os famosos zumbis de Resident Evil Mas que outros elementos o jogo pegou Da trama de Resident Evil, né E aí eles falaram o seguinte O jogo não é uma trama hipotética Um entre aspas E se Que a gente conhece como What if É o famoso E se Acontecesse tal coisa E se A filha do prefeito De Raccoon City sobrevivesse E se Alguma coisa que Mudasse a linha do tempo Então é uma situação hipotética É uma hipótese É um supondo É um Vamos supor que tal coisa aconteceu Então é um e se E aí ele continua respondendo Umbrella Corpse se passa no momento presente De Resident Evil O que significa que se passa Depois dos eventos de Resident Evil 6 É quase de forma irônica Que estamos usando o tipo O título Umbrella Corpse Se você conhece a história de Resident Evil A Umbrella já não existe mais Neste momento do seu universo Ela foi destruída Existe meio que um plano de fundo No universo de Resident Evil Que forma a base Para a premissa deste jogo Só que assim Quando eles anunciaram Esse jogo em 2015 A verdade é que Não tinha sido Anunciado ainda O Resident Evil 7 Então Apareceu lá Umbrella Corpse Eles usam o mesmo logo Da New Umbrella Por exemplo E quando ele falou A gente usa de forma irônica Porque a Umbrella já não existe mais Esse momento no seu universo Ela foi destruída Mas existe uma base Para a premissa deste jogo Ele estava se referindo ao 7 Mas ele não podia falar ainda Né gente Porque o 7 só foi anunciado Em 2016 Na E3 daquele ano Inclusive eu estava lá Quando foi anunciado Eu vou deixar linkado Na descrição E também Nos cards Tá Essa minha reação Inclusive Quem filmou Essa reação Foi justamente O gerente de relações públicas Da Capo Aqui no Brasil O Fábio Santana Que Por ironia do destino Ele Não sei se ele fez de propósito Ele sentou do meu lado E aí eu estava lá Tipo Olhando assim Daqui a pouco eu olho Para o meu lado Para falar Pô E aí ele Estava com a câmera Apontada para a minha cara É exatamente isso Que aconteceu Enfim Né gente O Umbrella Corpse Ele foi anunciado antes E eles não podiam falar Que tinha relação Com o 7 Então ele se passa Depois do 6 Obviamente É como se ele fosse Digamos assim Entre o 6 E o 7 Ele é depois do 6 E antes do 7 Por quê? Porque aquela Umbrella Está treinando Né O conceito Do Umbrella Corpse É canônico Né Então É Especula-se Inclusive Que o Umbrella Corpse Poderia ter sido De repente Planejado Como um conteúdo extra Um minigame Do 7 E que talvez Em algum momento Ali Do desenvolvimento Eles falassem Não Não vai combinar Eu acho que é melhor A gente não usar Até porque ela foi desenvolvida Na Unreal Engine Né Não na R.E. Engine Então Eu acho que ela foi criada Bem no comecinho Do desenvolvimento Do Resident Evil 7 Que Inclusive Eu estou traduzindo Aqui para o canal Já faz tipo 2 anos Um livro chamado Inside Report Que conta sobre O desenvolvimento Do Resident Evil 7 E se fala muito Que antes da R.E. Engine Eles começaram A fazer coisas Na Unreal Engine Então Ligando os pontinhos Eu acredito Que foi isso que aconteceu E em algum momento Eles falaram assim Não Não vamos incluir no 7 Mas assim A gente já está Com o conteúdo pronto E se a gente lançasse Como um stand alone Até porque Nessa mesma entrevista Da GameSpot Eles dizem o seguinte GameSpot pergunta Tem alguma coisa Que vocês estejam Fazendo Para chamar a atenção Do público japonês Ou o foco É inteiramente No ocidente Com este jogo E o Kawata responde Bem, achamos Que criamos Uma proposta Bastante singular Aqui Então né Kawata É bastante singular Mesmo né O consenso É que ninguém gosta Bem singular O sistema de batalhas Que criamos Com esses ambientes Bastante apertados E claustrofóbicos Combinam Com os elementos Únicos Como o Zombie Jammer Que não se encontra Em muitos outros jogos E que fará Os japoneses Se interessarem É aquilo que eu falei Para vocês Acabou que Apesar de ser um gênero Muito popular No ocidente Né Esse negócio Do shooter Eles colocaram O nome Biohazard Para chamar atenção No Japão Né Nesse estilo Né Então De qualquer forma O Umbrella Corps É Ele acabou Não sendo aceito Em lugar nenhum Gente Essa é a verdade Né Pobre Pobre Umbrella Corps Porém não Né E É aquilo que a gente Sempre fala Né O termômetro É sempre isso Vendas Se você critica Um jogo E você acaba Comprando muito Cara Certeza Que eles vão acabar Fazendo mais disso Né Então O estilo do Umbrella Corps Acabou morrendo Mas acho que eles acharam Que seria interessante Lançar E tipo assim Ah Pelo menos né O que a gente gastou Aí no desenvolvimento Acabou sendo pago Né Então É isso Né E aí A gente tem uma outra Entrevista aqui Que eu gostaria de trazer Para vocês E que foi feita Por este site Né Este canal Que vos fala Que é o Resident Evil Database E essa entrevista Ela foi realizada Em maio De 2015 Com o mesmo Masashika Kawata Tá Eu vou também Deixar linkada Na descrição Essa entrevista Mas o editor Também vai colocar Na tela Essa pergunta Assim Junto com a resposta Dada pelo Kawata Para vocês Entenderem Como talvez Eles tenham mudado De ideia Em relação A essa Canonicidade Do Umbrella Corpse Porque Olha o que Que o Kawata Fala A gente já foi Direto ao ponto E perguntou Assim Umbrella Corpse Faz parte Do canon Da franquia Resident Evil Já que tem Um pequeno enredo E é focado Em ser um campo De treinamento Para soldados Lembrando Que quando a gente Fez essa pergunta O próprio Resident Evil 7 Ainda não tinha Sido anunciado Tá Foi feita Em maio De 2016 Eu falei 2015 Mentira 2016 Tá gente Então tipo assim Um pouco antes Do jogo sair Tipo um mês Antes do jogo sair Porque o jogo Saiu em 21 do 6 Tipo uma semana Depois da E3 Ou seja Uma semana depois Do anúncio Do Resident Evil 7 Eu acho que eles Até planejavam Fazer isso Para ver se Pegavam uma galera Para jogar Pelo jogo ter sido Muito xingado Achincalhado Mas Não deu certo Também a tática Olha a resposta Do Kawata Aqui Umbrella Corpse É separado Da história principal Inicialmente Apesar de não haver Uma campanha De história Nós havíamos criado Vários backgrounds Para inserir o jogo No entanto Percebemos Que ter uma história Detalhada Limitaria Nossa habilidade De implementar Todos os elementos De gameplay Que queríamos Como resultado Disso Retiramos a ideia De ter um plano De fundo detalhado Em vez disso Focamos nossa atenção Na adição De mapas Nostálgicos Nos quais Jogadores Veteranos Vão gostar De jogar Por exemplo Um estágio Foi criado A partir da Vila De Resident Evil 4 Não alteramos Muito o cenário Original Mas os jogadores Podem atravessá-lo De formas Que não podiam Antes Como subir Paredes E entrar Em salas Que não Estavam disponíveis No passado Deu pra entender Ali Deu pra Vocês também Perceberam Que o Kawata Voltou atrás O Umbrella Corpse É separado Da história Principal Sendo que Ele tinha falado Que não era Uma história Canônica E não era Uma história Hipotética Ele também Não disse Que era Canônico Ele disse Que não é Uma situação Hipotética Mas ele também Não disse Agora Que era Da história Principal Então assim O meu chute É que a premissa O conceito Do Umbrella Corpse Seria Canônico Porque seriam Esses soldados Que aparecem No Resident Evil 7 Da New Umbrella Porque afinal de contas É o mesmo logo Da New Umbrella Treinando Para as missões Em ambientes Artificiais Em ambientes Controlados Então Até daria Para dizer Que o Umbrella Corpse É canônico Porém Ao mesmo tempo Ele não é Tão canônico Assim Então assim O que tem Ali de canonicidade Que seria Por exemplo As missões De treino Que é O The Experiment Que até O pessoal Do Project Umbrella Traduziu Do japonês Para o inglês E eu vou deixar Linkado na descrição E eventualmente Eu vou trazer Essa tradução Do inglês Para o português Aqui Para vocês Que eu já Conversei com o pessoal Do Project Umbrella E eles me deram A autorização De qualquer forma É aquele negócio Que você não precisa Necessariamente Meu Deus do céu Colocar Levar Ao pé da letra E a ferro e fogo E muita gente Estava se apoiando Num data mining De um conteúdo Que teria sido Excluído Seria uma fala Do DC Douglas Que participou Da dublagem Desse jogo Em que ele fala Que os rumores Da morte dele Seriam exagerados Né Então É Cara Nem foi Para o jogo final E tipo assim Os rumores Da morte Seriam exagerados Não está necessariamente Se referindo Ao Wesker Mas poderia estar Se referindo A Umbrella Mesmo Né gente Então A minha opinião É que O conceito Do Umbrella Corpse É canônico Que é aquele Treinamento Dos soldados Porém Não necessariamente Seja canônico E se encaixe No Keno E que você pode Pegar a missão De experiment E jogar no Keno E é isso aí E pode também É o famoso Não pode se abraçar Mas se quiser pode Nada de se agarrar Mas se quiser pode Então Fica essa coisa Do Da gente nunca saber Enfim Eventualmente Se eu tiver Uma oportunidade De entrevistar O Kawata De novo Eu vou lembrar dele Eu vou falar Vou falar Kawata É ou não é Afinal de contas Não existe Meia gravidez Kawata Me responde Esse negócio aí Kawata Pelo amor de Deus Kawata Tá gente Então podem Ficar tranquilos Que um dia Eu vou perguntar Mas eu acho Que é isso Que a gente tem No momento É um jogo Que é Um conceito Canônico Mas que não Necessariamente A sua história Se entre dentro Do Kano Até porque Não dá A gente tem Cenário Do 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 Eventual 4 E do Code Verônica Se encaixando Dentro Tem lá Os cenários Do próprio Do próprio Desses dois jogos Do Umbrella Corps Então É como se fossem Cenários Artificiais Criados Para treinamento E é tudo Que você Precisa saber Sobre a Cadonicidade Do Umbrella Corps Tá gente Então esquece Essa merda Esquece Essa teoria Esquece De O Umbrella Corps Na hora de montar Uma teoria De que o Esker Tá vivo Tá Descarta Ok Gente Não se esqueçam Que vocês Podem apoiar O nosso canal A partir De 2,99 Por mês Não é nem 3 reais Sendo membro Aqui do nosso canal Clicando No botãozinho Seja membro Embaixo do player Ou através Do padrim.com.br Barra Resident Evil Database Onde você Pode nos apoiar A partir de 1 real Do cartão de crédito Você bota lá 1 real Você esquece Mas a gente Não vai esquecer Nunca Porque isso Nos ajuda A continuar Sempre trazendo Esse conteúdo Para vocês Sempre podendo Ampliar o conteúdo Criar esse monte De quadros novos Que eu não dou conta E tudo mais Então nos ajude Para que a gente Possa continuar Crescendo Também Gente E não se esquece De comentar Aqui embaixo Tudo que você Achou Dessa explicação Que eu fiz Sobre o Umbrella Corpse Me conta Se você jogou Umbrella Corpse Se você teve Coragem Por que eu fiz Eu botei meu marido Para jogar Na época Era meu namorado Foi uma prova De amor Que ele me deu Porque Ele jogou Para mim Enquanto eu assistia E gente É muito ruim Gente sério A jogabilidade É horrível Eu não sei realmente Como a Capcom Teve coragem É coragem Fala Aqui tem coragem Eu vou ficando por aqui Um beijo para todo mundo Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau